Bom, a gente sabe que circula pelas redes sociais que o próximo presidente da Câmara Municipal aqui de Rolim de Moura será o Renatão do Frigorífico. As informações, as especulações que circulam pelas redes sociais e também circula que ele terá total apoio do atual presidente, que é o vereador Claudinho da Cascaleira. Mas a gente vai conversar agora com o Renatão, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto e vai falar realmente qual é a intenção dele. O vereador circula, como eu disse pelas redes sociais, que você será o próximo presidente para o segundo bienio e que terá o apoio também do atual presidente. Então a gente quer saber realmente se isso procede, essas são as especulações da população. É o seguinte, nós estamos aqui, só não pode voltar o presidente atual, mas nós temos os oito vereadores que têm a possibilidade de ser presidente. E eu também coloquei o meu nome aí e estou nessa batida pedindo os votos. Se for da vontade de Deus e da vontade dos pares, com certeza a gente está aí na luta também e estamos pedindo os pares para quem sabe ser o próximo presidente, sim. A gente também temos a intenção, igual os outros oito também têm. Agora, quanto a essa questão do atual presidente declarar apoio, no caso, a sua candidatura a presidente da Câmara? Ah, eu, como se diz, eu fui pedir meu voto para ele, pedi o apoio e a gente, além de tudo, está fazendo um excelente trabalho e para mim é uma honra o atual presidente que está aí já declarando apoio e eu fico muito feliz por isso e vamos lutar. Se for da vontade de Deus, com certeza a gente está na briga também. Já tem uma data definida para acontecer essas eleições? Ô, Mário, agora a Câmara está entrando em recesso e voltando a gente vai definir a questão da data. Mesmo que não tenha a data definida ainda, mas já entre vocês já tem uma conversação, uma negociação? Positivo, a gente está conversando, sim, né? E voltando na primeira sessão a gente já vai definir a questão da data, sim. A gente já está conversando para definir essa data. Essa questão da presidência, para você é importante, né? Terá a chance de trazer mais benefícios para a população? Positivo, né? Eu acho que não só para mim, que para os outros pares aí também, né? Porque com certeza a gente estamos aí, fomos eleitos pela população e no intuito de sempre estar trazendo melhora para a Rolim de Moura.